Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás Ô boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abrido de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alarme, abrido de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada